Olá minhas amigas das plantas, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho gente de um quarto de hotel fazenda em Cacual, Rondônia que eu me hospedei aqui, na verdade eu fiquei num chalézinho, tem 3 ou 4 tipos de quartos diferentes e eu fiquei num chalé e eu vou mostrar pra vocês aqui como é o chalézinho aqui dentro do Cacual Selva Park um lugar maravilhoso aí pra você ficar em contato com a natureza aqui é a entrada, tá aqui o meu marido e o meu filho aqui e olha, o chalézinho gente, após você pega a chave aqui na recepção, pega o cartãozinho e o parque tá lá, o parque é enorme, tem diversas piscinas, tem uma piscina de água natural gigantesca essa daqui é a piscina exclusiva pra hóspedes, só pra quem tá no chalé, nos quartos hospedados não é aberta aí pra os associados do parque não então aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui a entrada do chalézinho a coisa mais fofinha, embaixo da mata aqui, bem pertinho da mata ali atrás, olha aí tem um chalézinho de madeira, assim, aparentemente bem rústico, mas muito bem planejado muito confortável, olha, aí tem aqui vários aqui, um pertinho do outro aqui tem um armadorzinho de rede, a rede já fica aqui no chalézinho dentro da gaveta embaixo da escada, ó, tem uma pequena cozinha o chão aqui, olha, é todo de madeira, um local bem aconchegante tem um frigobar, tem pia, micro-ondas, pratos, copos, guardanapos tem uma lixeirinha ali, uns armários aqui eu nem cheguei a abrir esse armário, mas pra quem quiser aí trazer a comida de casa só pra esquentar, pra preparar aqui e as tomadas aqui, várias, todas 220 tem esse aviso aí na entrada aqui tem uma mesinha com algumas cadeiras quem gosta de jogar truco aí um espelho ali, a escadaria ó, lá em cima fica a cama embaixo da cama ainda tem um colchão aí, se você trazer crianças aí quiser dormir no chão com elas só o banheiro, gente, que não é assim nossa, mas pra um chalé é muito legal também um banheiro completo aí e olha, só não gostei desse box muito aí também e o chuveiro tem uns fiozinhos meio descascados mas o meu marido entende aí falou que é o fio terra então tá tudo bem aí chuveiro quente, né? e é um local muito quente então, acaba que não usa muito não porque fica muito aí nas piscinas aí que já é um local bem quente aí aqui em cima, gente, ó aqui é a escada e em cima, um local assim muito bem bolado tá a cama aqui, ó cama, o ar-condicionado bem pertinho do teto aqui que é bem fechadinho todo de madeira a cama aqui a roupa de cama tudo branquinha bem limpinha mesmo aí tem a TV aqui na frente também TV a cabo olha, então o local é bem confortável é bem rústico e confortável e aqui tá aqui o playground das crianças um pouquinho das piscinas mas são várias espero que tenha gostado aí da dica de hoje se gostou, compartilha se vier em Rondônia não deixe de conhecer esse lugar maravilhoso aí em Cacoal que é uma excelente opção aí pra quem mora em outros locais do país e quer viajar inclusive aqui em Rondônia muita gente sai aí do da capital e vem conhecer Cacoal até o próximo vídeo tchau